O David, de 16 anos, acabou de chegar em São Luís e adivinhem para onde ele foi. Com essas imagens, não é difícil perceber que visitar museus está entre as suas atividades preferidas. Sim, sim, eu visito um museu a cada uns dois, três meses. Eu não deixo de visitar museus, é muito legal. Para ganhar conhecimento, sabe, eu sempre gosto de aprimorar cada vez mais. Agora, por exemplo, eu descobri mais sobre os dinossauros, que eu gosto sempre desde criança. A visita a esse grande acervo em meio a fósseis de dinossauros é no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. O centro faz parte dos cerca de 11 museus que podem ser visitados na capital. Além dessa, existem outras duas exposições temáticas de arqueologia e etnologia. Aqui é o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, onde nós temos três exposições. Nós temos a de paleontologia, que é essa aqui que nós estamos, a arqueologia que fica no segundo piso e etnologia. Os fósseis que existem aqui são de cerca de 100 milhões de anos e todos foram encontrados no Maranhão. Esses dinossauros morreram na época da separação dos continentes América do Sul e África e agora estão expostos aqui no Centro de Pesquisas, que abriga mais de 2 mil peças. Amanhã é comemorado o Dia Internacional dos Museus e a semana foi marcada por programações voltadas para a valorização desses espaços. Apresentamos vídeo, a oficina de réplica. As crianças gostam demais de fazer e até os adultos mesmo, eles se realizam fazendo a réplica do dinossauro. Todas as visitas são guiadas e podem acontecer de segunda a sábado em horário comercial. Outro ponto que registra a memória do Maranhão é o Forte de Santo Antônio da Barra, localizado no Espigão Costeiro. O forte representa um marco histórico de resistência portuguesa às invasões estrangeiras. Revitalizado há dois anos, hoje, lá dentro funcionam dois museus, o das embarcações e o de imagem e som. O Museu da Embarcação, nós temos um acervo permanente, construído, as maquetes, construídas pelo Estaleiro Escola, por professores do Estaleiro Escola, por mestres de construção naval, que é um acervo belíssimo de 18 embarcações, todas tradicionais maranhenses, está em exposição, exposição permanente. E no MIS, nós colocamos uma programação voltada principalmente para a área histórica. No Museu de Embarcações, estão expostos 18 tipos de embarcações maranhenses e tudo tem um porquê de estar aqui. O IAT é uma embarcação muito utilizada aqui em São Luís, uma embarcação que é utilizada para fazer transporte de passageiros. É construída lá na região do município de Cururupu e é exportada para todo o litoral brasileiro, principalmente para o Rio e São Paulo. É muito utilizada nas atividades turísticas. Na outra sala, é possível ver diversos vídeos sobre a cultura maranhense e também uma pequena mostra de equipamentos de audiovisual antigos, como máquinas fotográficas e filmadoras, projetores, monóculos. É a tecnologia a favor de quem gosta de museus, com digitalização de obras e espaços, que promovem uma integração entre o passado e o presente. Música Música